Oi meninas, eu sou a Lívia e no vídeo de hoje a gente vai juntar a fome com a vontade de escrever. Bom, eu sei que não é assim que as pessoas falam, mas você já vai entender. Hoje a gente vai fazer docinhos de marzipan em forma de letra e esse vai ser um presente de dia das mães delicioso. Mas antes de lambuzar os dedos de açúcar, já deixa o seu like aqui no Mundo da Menina e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Meninas, para fazer essa receita de massa de marzipan, vocês não vão precisar usar nem o fogão e nem o micro-ondas. E os ingredientes são o açúcar de confeiteiro, leite condensado, leite em pó, essência de amêndoas e corante. A gente está usando a mesma medida para todos os ingredientes e a gente vai misturar eles aqui nessa tigela e fazer uma massa. Agora mexe bem. Eu vou colocar 5 gostinhas da essência de amêndoas. Quando começar a ficar mais difícil de mexer, já é hora de colocar a mão na massa. A massa está um pouco grudentinha, então eu vou colocar ela aqui nessa bandeja e colocar mais leite em pó para desgrudar. Agora que a massa não está mais grudando, eu vou dividir ela em dois e pintar de rosa e roxo. Meninas, eu vou dar uma dica para colocar o corante. É só você fazer um buraquinho aqui no meio e colocar aqui dentro. Agora eu vou fazer o mesmo processo com a outra parte, só que pintando de rosa. E ficou assim. E para fazer as letrinhas da frase, eu coloquei aqui nessa bandeja um plástico filme. E agora eu vou começar a escrever a minha frase que vai virar o presente de dia das mães. Eu vou escrever aqui com essas forminhas. E agora eu vou fazer as letrinhas da frase. Nossa meninas, eu amei o resultado final. Se vocês também gostaram, não esquece de deixar o seu like. E você também pode enfeitar com granulado, coco ralado, granulado colorido. Tudo que você colocar, tenho certeza que sua mãe vai ficar com água na boca. E eu vou enfeitar com essas bolinhas coloridas. E se sem querer assim, você comer alguma letrinha... Tenha certeza de que tem mais massa guardada para você fazer outra. Então foi isso meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like. Também se inscreva aqui no canal. Ah, e dá uma passadinha lá na comunidade aqui do Mundo da Menina, porque tá rolando muita coisa divertida. Beijo, até a próxima!